O ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, atestou a incompetência da Justiça Federal em uma ação penal contra o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, condenado em 2017 pelo então juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, há cinco anos de prisão, por lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. A sentença da Justiça Federal aponta um suposto empréstimo de R$ 12,1 milhões, tomado pelo pecuarista José Carlos Bunlay, que, a fim de dissimular a origem e a movimentação, teria transferido o dinheiro para o frigorífico Bertin. Este teria sido instruído por Delúbio e realizado a lavagem, distribuindo o valor entre campanhas eleitorais.